ah olha como o pai é o rei do reverso não tem como o que é? calma bugou meu cérebro OI meu nome é adeus não tem como eu não consigo parar de fazer reverso gente essa foi a compra mais inútil da minha vida se liga, eu comprei um relógio da apple, só que tipo assim eu não uso ele pra nada, ele foi desde 3 mil reais eu não uso ele pra nada ele é um relógio, só que tipo assim quando eu preciso ver a hora eu abro meu celular compras inúteis, deixa eu mostrar mais o que tem de inútil aqui no meu quarto uma garrafa d'água de papelão eu só quis comprar essa garrafa d'água porque ela é feita de papelão ela tem escrito água, foi 20 reais essa mais uma compra inútil mais uma compra inútil esses campeãozinho aqui do gente, tour pelas coisas inúteis do meu quarto esse campeãozinho aqui, acho que é o Thanos eu só conheço o Thanos, eu não sei nem porque eu comprei essas garrafas porque eu não conheço nada tá escrito Capitão Marvel e eu acho que esse cara não é Capitão Marvel esse aqui é o Iron Man ah não, Iron Man é... ah mano eu não sei mano eu não sei mais Capitão América mais compras inúteis compras inúteis tinha uma imagem que tem então Capitão Juliette que na verdade é um peso de porta ó, se liga não tem porta, não sei porque eu quis demonstrar e, mano genteiii tô passando, que nojo gente sabe aquela, aquele copo d'água eu não sei se você, mano se você voltar nos vídeos aqui no meu canal, pra ver que tinha um copo d'água aqui ó a água tava aqui, aí eu deixei a água evaporando ao longo de meses e hoje finalmente, evaporou tudo pô, se tu voltar nos vídeos tu vai ver mano é sério mais coisas inúteis que eu tenho, deixa eu ver é isso aqui ó que é uma capinha de entrar dentro da água com o iPhone mas eu não tenho coragem de estragar meu celular pra isso eu também nem entro em piscina e coisas assim porque eu tenho que ficar assim e eu tenho inseguranças com o meu é isso família, então é bem inútil mais coisa inútil que eu tenho aqui mano ó alimentaria essa gatinha na rua? pô, não sei, mano, se eu tô galera, 4 da manhã, tá ligado? eu aqui me humilhando até o celular, entendeu? se você não deixar seu like, o moregatinho vai aparecer de madrugada no seu banheiro rosnando enquanto você faz o número 2, tá? e vai morder o teu furico, tá? ou o moregato vai aparecer mordendo o teu furico na privada então se eu não fosse você e não quisesse isso eu deixei ali o like, não ai ai... como você pode perceber pelas minhas intros dos vídeos a minha idade mental não é muito avançada assim tá ligado? então hoje a gente vai ver aqui teco tecos que vão testar a sua idade mental vão checar pra ver se você tem o cérebro de uma pessoa desenvolvida ou se o seu senso de humor é de um pedaço de queijo com menos 5 anos de idade mental, tá ligado? bora família que é o primeiro vídeo aqui, que isso? brincando de boneca, que isso? que que é isso? os eventos sonoros do radinho, tá ligado? a criança mano a criança tava fazendo assim da misericórdia, gente dá um zoom aqui só pra eu ver o que tava acontecendo real a gente ia brincando quando eu era criança eu era assim, pô nossa, mas ela foi muito flagrada, que isso? eu 20 minutos vendo tiktok no banheiro ah não, lá vem mano ah não vocês entenderam né? tudo ressecado mas me da aflição quando eu fico no banheiro mexendo teco teco também quando eu to fazendo o número 2 é que minha perna começa a formigar literalmente eu começo a não sentir minha perna, tá ligado? me da muita aflição se isso acontece com você deixa aqui no comentário também pra eu não me sentir sozinho por favor é ah não mano, eu não tenho idade mental pra isso tênis de mesa mano os caras jogam no tênis com mesa o que que é isso? o Gru? o que que é isso? é o Valdemort? meu Deus, os Minions mano eu quero fazer uma festa de Halloween eu quero minha casa nova só pra fazer uma festa de Halloween assim mano, é brasileiro mano, não é possível cara mano, o cara é brasileiro velho mano, eu achava que os gringos eram doentes da cabeça, tá ligado? mas agora eu tenho certeza cubra os seus peidos como assim? cubra os seus peidos ele tentou espirrar tossindo ao mesmo tempo que ele fez o peido, tá ligado? mas não deu muito certo mano, meu ritmo é assim ó pô, não é possível cara o bagulho foi muito alto não sei como essa galera tem coragem de fazer esses vídeos velho isso elevação... elevação... mano, eu ia aguentar literalmente 50kg pô mano, não é possível o cara tá levantando com cima ah não mano como que ele vai ajudar, pelo amor de deus velho como assim que... pô, é impossível cara o cara... caraca mano, você me salvou ah mano, foi nada o que que você tá fazendo na cara? mano, eu fico imaginando como é que a pessoa deve fazer um roteiro de um vídeo desse, tá ligado? o cara escrevendo assim colocar a rosca no furico do meu amigo enquanto eu puxo ele pra evitar com que caia de caras no chão tá ligado? tipo mano, como é que eu escrevo um bagulho desse? academia, você nem manda pô, meu namorado me traiu sério mano, caraca pô, mas se tu beija mó bem caraca, que que é isso galera? ô, mano, já permitido gente, são 4 da manhã, olha isso aqui mano minha avó fala a mesma coisa mano, esse bagulho tem mais plot twist que as novelas da Globo mano eu acho que eu vou voltar com ela, ela falou que ainda me ama que isso cara? vou desvirar frango mano esse teco tá comerece um Oscar velho que que é isso galera? é máquina de hot dog? eu não tenho maturidade pra trabalhar no negócio desse o que que é isso? é máquina de hot dog mesmo mano? não que eu tenha pensado besteira né galera, pelo amor de Deus que que é isso? o cara tá com máscara do que? uma máscara na cara? hum e como que eu lembro que eu tome de tomar uma bonita misericórdia misericórdia a galera cascando o bico velho tomando sorvete velho é isso que eu quero pra minha vida ser feliz apenas com um sorvete e dois amigos, tá ligado? só que eu não tenho nem dois amigos nem sorvete mano mano, que que é isso velho? ah não família, eu tenho um pouco de aflição mano de comer, que que é isso é? mano a rabriu cara, juro mano eu, eu, por que que isso tá no teco teco? tá ligado? pelo amor de Deus cara quem deixou? que que é isso? balão triste mano fizeram carinha no balão mano, que que eu to dormizado disso cara? meu Deus do céu esse aqui quando eu chego em casa depois de ficar o dia inteiro segurando o peito mano esse aqui foi satisfatório ó tá ficando bonito, tá virando tipo uma obra de arte aqui mano ó, se tu colocasse no meio do museu lá do Louvre e colocasse o nome tipo assim as críticas da sociedade em tempos atuais tu passava, tá ligado? dava pra vender essa obra por 3 trilhões de reais nossa que lindo o seu cabelo você cortou? não, não tirei pra lavar ai que grossa nossa eu sempre falo isso ela realmente tirou pra lavar porque tipo era aplique, tá ligado? mas eu nunca entendi como é que esses apliques prende no teu cabelo, tá ligado? tu prende no teu cabelo ou no teu crânio aqui não é possível cara como é que prende o negócio desse? gente agora eu quero comprar o negócio desse só pra testar na minha cabeça será que fica? capô de fusca nossa que capôzão de fusca é 7 e 1 esse daí não? que ano que é? é 7 e 1? mentira ele é li... mano pra quem não... não é possível que você não saiba o que é capô de fusca, tá ligado? mas se você não sabe, eu não sei se você deve pesquisar isso ou não, mas pesquisa tipo capô de fusca mulher eu não me responsabilizo por isso, tá? mas só se você não sabe, mas se você sabe miseric... gente imagina o cara chegando no meio da rua falando ah o capô de fusca, não sei... lindo velho eu só to há muito tempo procurando um capô de fusca mano como é que... primeiro como é que os... o cara já chega encostando... caramba, você ta perfeito mano, o primeiro eu fico pensando o cara, será que ele literalmente só comprou um capô de fusca pra fazer esse vídeo? não é possível porque o capô de fusca não deve ser tão barato assim deve ser uns mil reais, não sei e o cara tipo, pegou um capô de um fusca, tirou, andou na rua gravou só pra fazer um tecoteco mano misericordia, essa galera ta se esforçada hein essa galera ta se esforçada esse aqui da Barbie mano, nossa mano, é um iPhone da Barbie hoje era a festinha do ano da minha irmã e daí ela ganhou esse presente um ano, ganhou um smartphone com um ano faz barulho quando você aperta? misericordia gente, Barbie quando eu procuro algo no Google e não aparece a resposta resumida naquele quadrinho branco mano, da muita raiva nossa, mas é muito boa essa sensação, ta ligado? é muito satisfatório quando tu pesquisa um negocinho assim rapidão, ta ligado? tipo, com a massa do sol aparece naquele quadradinho assim, a massa do sol e tal ta ligado? tipo, pra fazer trabalho mano, melhor coisa do... porque eu to falando isso, porque faz 7 anos que eu saio da escola mas quando eu tava na escola eu amava, pô sim, já existia a internet quando eu tava na escola ela tava pare de me chamar de velho olha aí essa fofura no estilo vampiro ah, mano, eu gostei eu não achei cringe, mano, achei da hora até mano, esse vídeo até bugou, mano misericordia, mas eu não achei feio, eu achei conceito eu faria no meu, tipo não sei, na real, pintaria de preto eu acho a minha unha tipo, mas, não sei, eu acho que minha mãe ia surtar tá, então nem vou pintar, ta ligado? mas quando eu morar sozinho eu vou pintar até o meu aqui, pra ver quem fica mais tempo debaixo d'água primeiro competidor vai ser Eloy vai Eloy, valendo aí moçada, já tem 5 minutos que o Eloy tá ali debaixo hahaha hahaha aí o Edson tá pulando aí pra ver se ele tá bem pra ver a situação dele, né? moçada, o Edson pulou também, mas pelo jeito os dois estão competindo aí, ó muita rivalidade pelo jeito os dois ah não, mano moçada, já tem uma hora que os dois estão aí e o João tá descendo pra ver a situação, porque é muito tempo, né? então eu acho que não mano, esse pegou muito, mano esse pegou muito, velho meu Deus do céu enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu descobri que eu tenho menos 45 de idade mental deixa o like aqui embaixo se você gostou desse vídeo se inscreve no canal pra gente chegar nos 5 trilhões de inscritos um beijo pra você, até o próximo vídeo, tchau e nha